Bom dia meu povo, bom dia né por cá levantando mais um dia E antes de nós ir embora temos algumas coisinhas a fazer aqui Aproveitar que tem bastante água né Sobrou umas pecinhas de roupa minha ontem que eu fiz trilha Umas calças ali que eu usei para fazer a trilha, umas camisetas, uma meia do Enzo Só algumas pecinhas, então logo cedo tomando aquele cafezinho que a Jéssica criou para nós E já aqui ó, na peleja Ah esqueci de mostrar isso aqui para vocês também Eu comprei um novo desentupidor, eu tinha estragado a borracha Comprei o novinho agora galera, só o cabo que é o mais velho né Esse cabo aqui é o mesmo que eu já usava Mas o desentupidor aqui, o meu, tinha ressecado Para quem acompanha aí, sabe que essa aqui é a nossa máquina de lavar E durou aí, sei lá, uns dois anos e meio, aquela borracha lá Lavando roupa, aí ela ressecou, começou a trincar Aí nós encontramos no centro aqui e comprei ó, tá vendo? Essa aqui está marcando 10 aqui ó, dentro É uma máquina de 10kg Ai 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 ó Então lavamos a roupa aqui agora cedo Batei essa roupa aqui Já estou catando mais um pouco de água para completar a nossa caixa Olha lá ó, liguei a bombinha de novo lá dentro da água Aí estou passando a água aqui ó, enchendo a nossa caixa Para também a gente sair já com a caixa cheia Porque não sei onde nós vamos ficar Chega lá talvez não tenha água né Aí ó, já estamos enchendo a nossa caixa d'água Esse nosso amigo também vai querer encher a caixa d'água dele Ontem ainda eu dei uma limpadinha na Dona Maia ó Dei uma limpada nela também Dei um grauzinho, estava precisando a coitada Está limpinha, está vendo? Toda brilhando ó Lavei as rodas dela, estava bem suja as rodas da Maia Deu um grau nas rodas aí ó Isso aí Então, bora só encher a caixa d'água Esperar encher a caixa d'água Enquanto isso eu vou bater, já vou enxaguar aquelas peças ali já Seguir viagem aí Galerinha está levantando por aqui O êxodo está lá, misericórdia, misericórdia, misericórdia O que está acontecendo aí? De frio De frio? Mas é mole, né? Bom dia, meu amor Bom dia Tudo certo aí? Bom dia Bom dia Tudo certo aí? Vestindo a roupa? Sim Bora meter a mocha? Porque está misericórdia, misericórdia, misericórdia Está muito frio, né? Sim Nem carregou a bateria aqui, galera 12.5 Contou que a gente já amanheceu a computadora Não carregou aqui, né amor? Já amanhecemos sem gás Ah, é verdade, esqueci E agora é a hora Acabou o gás, agora nós enxamos na onde? Na Bolívia Na Bolívia Nossa, amor, mas não deu nem para nada, né? Olha lá, olha o fedor de gás dessa casa Está dando muito Porque estourou a boca do botijão lá Meu amigo Quando nós fomos passar esse gás lá na Bolívia A gente adaptou lá na hora com o pessoal Um cano E vocês sabem que na boca do nosso botijão de gás no Brasil Tem uma borrachinha bem pequenininha E essa borrachinha nossa Na hora de encaixar o cano Forçar para poder encher Ela mordou essa borrachinha Então ela está vazando Ela já veio vazando, né? Então toda vez tinha que tinha no registro, enfim Então o gás não durou muito, galera Acabou Apesar que foi só 10 quilos, né, Luan? Foi só 10 quilos Mas ele... Chegou, não está dando muito Deu mês Não deu mês direito, né? Então... Graças a Deus que eu não vento mais Esse gás vazando Cheira no gás também, né? Aí eu tenho que fazer comida Corre lá de cigarros Vigar, tomar banho Corre lá de cigarros Então o que vamos fazer? Temos que voltar ao centro Hoje nós dizemos Aí ia levantar sentido Para uma máquina Mas a gente vai ter que ir ao centro Eu estou achando Que não é para mais Para uma máquina Toda vez que a gente vai Está dando alguma coisa errada Toda vez que a gente vai Está indo para lá Dá alguma coisa Nós vai ter que voltar para o centro Porque para cima Para uma máquina É 2 mil habitantes Não tem nada Aqui também não tem mercado A gente já falou Não tem nada E nós precisamos agora Comprar um gás Comprar um botijão de gás Hoje é sábado E para trocar o dinheiro Na Wester 1 Será que tem algum banco aberto? Tem todos esses B.O. Para a gente resolver Hoje tem terrenque no vídeo O vídeo atrás Que foi só maravilha Foi trilha Parece que o pessoal Não curtiu muito, né amor? É É super baixa Sem retenção nenhuma Então um desse esse Que é de terrenque O povo vai gostar Terrenque Terrenque que fala Então bora Vamos voltar para o centro Da cidade Comprar um gás Ver se a Wester 1 Está aberta Para a gente trocar o dinheiro Também Porque não temos o dinheiro Para comprar o gás Tem que comprar um registro Porque tem que comprar o registro Os registros deles Também são diferentes É um registro diferente A gente vai mostrar para vocês Certinho Enfim Deixa eu lavar essa roupa Aqui Encher a caixa d'água Vamos seguir E vamos mostrar para vocês Estamos nós ainda Na saga Do gás Já fomos em vários lugares Que o pessoal indicou Mas nada Aí no Overlander Encontramos esse lugar Deixa eu mostrar para vocês Achamos esse ponto aqui A gente já viu lá Que lá dentro tem gás mesmo Parece ser uma Olha lá Parece ser uma distribuidora Tem gente lá Mas eles não estão vindo Atender nós não Olha lá Vai vir agora Vamos ver Não conseguimos o gás O senhorzinho lá Não envasa o nosso Por ser do Brasil E também não tem A garrafa daqui da Argentina Cheia para vender para nós Estamos com um problemão de gás Então cada país é um gás Viu? Na Bolívia a gente não conseguiu O gás da Maia A gasolina E agora aqui na Argentina A gente não consegue O gás da comida E uma das coisas engraçadas Que vimos aqui É que eles não gostam De vender o frasco A garrafa Pelo menos aonde nós fomos E perguntamos A gente perguntou para o cara lá E falou Na época se vendia por 25 mil pesos Hoje eu nem sei mais E não vendo Aí tipo Parou o que? E hoje é sábado gente O pior é tipo A gente não tem gás Para fazer nada Faz almoço Não faz as latinas Almoçar Tivemos que almoçar Lá no Marcos e na Mara Mas é ruim ficar incomodando E passar o final de semana todo Vai ser difícil Vamos dar um jeito Vamos envasar o nosso de gasolina E aí É contra a mão aqui? Pode subir? Não Não pode? Não Graças Então é isso gente Vamos Vamos tentar achar um outro lugar Alguém que tenha um gás da avenida Indicaram que no centro Tem um cara que eles Vende bugiganga Sabe? Que vende bicicleta veia Vende correia Vende não sei o que Panela Diz que o cara tinha uns cascos Mas pelo horário Agora já são 5 e meia O engraçado é o horário deles De trabalho aqui também Gente É uma curiosidade aqui da Argentina Eles trabalham tipo Das 8 da manhã Acho que a gente já falou isso Em outros vídeos Das 8 da manhã Ao meio dia Daí eles fecham tudo Durante a semana E voltam 4 e meia da tarde E vão até as 7 E no sábado Tudo é só até meio dia E no domingo Nada abre Nem supermercado grande Nada né É muito engraçado Então assim Tem que ficar sempre atento A isso E engraçado Que nosso gás Vai acabar justo hoje No sábado Não é uma coisa né Mas vamos tentar achar Demorou Mãe chegou um monte de gás Pra nós aqui Conseguimos um aí E agora? Agora eu vou lá no posto Ver se eles pegam Olha como é que é o gás deles Aqui é diferente galera Só que ele é 10 Esse é 10 quilos não? 10 quilos E esse é quanto? 8 telhão 8 Ah tá achando pequenininho Mas pra acampar né Esse é pra acampar Mas igualmente Sim E aqui eles abastecem Bom a gente vai ficar com esse aqui 25 mil pagamos nele Vazio Dá 213 reais hoje né Sim Bora E aí vamos encher pra 2 e 500 Pra encher mais ou menos 2 e 700 Conseguimos o nosso botijão então ó Oh meu Deus do céu A gente consegue um gás Porque tá vazio Mas tá vazio Vazio gente Mas rodamos muito Não foi fácil conseguir um frasco de gás Aqui da Bolívia Da Argentina perdão E é o mesmo da Bolívia também né Bem igual né Pior que na Bolívia a mulher queria vender um pra nós super barato Eu devia ter comprado E aí nós pagamos 200 Vai dar 213 reais mais ou menos Mais agora Agora mais 2 e 500 do link Só que pra encher por exemplo gente É 18 reais pra encher isso aqui 18 real entendeu Então acaba compensando né E o nosso não compensava a gente É Usar mais ele Porque tá vazando Tá ficando perigoso Porque a borrachinha estragou e não acha essa borrachinha entendeu Então era o certo a gente fazer isso mesmo Não vamos usar o nosso lá no Brasil por enquanto Então Tranquilo Então aqui ó O bolso de gasolina vem de gás O nosso é amarelinho Mas vamos pegar um azulzinho Um branquinho Um pretinho Pelo menos esse Tá mais limpo né Vamos ver quanto que eles vão fazer pra nós Aqui eles vão fazer mais caro né Marquinhos Mais cedo aqui nós viemos aqui Só que era Hoje 18 reais Vamos ver Bom Eles não abastecem esse gás amarelo Tem que ser branco Eu acho que tem tipo assim É igual um galão de água Tem validade Entendeu A gente vai voltar lá e conversar com a mulher Pra ver o que consegue fazer Vamos ver Porque pagamos né E agora veio abastecer Essa luta galera É fácil não A gente registra tudo aqui Mas é um perrenguizão aí O que acontece Agora vamos voltar lá e E ver que a mulher O que ela consegue Se ela consegue devolver a plata Olha lá Ela já meteu a grade lá Mas aqui Ela já fechou o portão É daqui do comércio ali ó Já fechou o portão agora Fala John não te conheço amigo Vamos lá ver que negócio aí resolveu Olha aqui Ai gente Que situação Quase caiu aqui ó O cara já tacou nós aqui pra cima Diz que vai levar nós no lugar Só pra não devolver a plata Só pra não devolver a plata Ó agora vai saber onde vai levar nós agora Lá na cara do gás É Chega lá e fala assim ó Peguei esses meninos com seu gás aí ó Quase caiu né Jéssica Ai misericórdia Meu Deus Deixa o like né Que pra registrar ainda é fácil não Ai vai pra Argentina Que na Argentina é tudo fácil Mano que eu falo que é fácil Falou barato É Eu acho que Essa expedição rumo ao alas Que eu desisto Vai ter muita história pra contar Ó Bom nós estamos indo lá embora Não sei na onde Vambora vamos se não consegue pegar um gás aí Bom galera conseguimos pegar aqui 4 e 200 só o líquido 4 e 200 pra nós vim vazar Eu vou colocar o valor total Quanto gastamos pra comprar um gás Com o líquido Aqui na Argentina E agora Pelo menos tá belezinha Agora vamos Esse aqui já é branco ó Tá vendo Ele tá sujão mas é branco Ah a gente tá aqui ó Ah não E aí esse aqui pelo menos aceita Nos postos de combustível Onde tiver gás aí Bom familiar Tiramos então o nosso gás Esse aqui é o nosso Botijão do Brasil Que amanhã nós vamos transformar Esse botijão Nós vamos cortar aqui ó E vamos fazer uma churrasqueira Com esse trem aí Porque Não tem jeito né Zuzó Já era né Isso aqui não adianta ó E o que estragou Que nós falamos aí Mas ele ainda tem um pouquinho de gás né Essa boa Filma aqui É Ilumina lá dentro Olha lá Essa borrachinha lá dentro lá gente Ela mordeu A mordida Então ela vaza Então por isso que tá ruim de gás Agora compramos esse daqui Vamos instalar o danado Compramos isso aqui também ó Deixa eu tirar aqui as bagunças Ó Você tem chinelo Segura aí Vocês tem noção tanto de bagunça Tem até chinelo Havaiana aqui ó Chinelo do Zuzó aí Havaiana Ó Nós compramos Filma aqui agora Mostra aqui Lumia Ó Compramos essa válvula Deles aqui Tá vendo E essa válvula Como de certeza aí Tá vendo ó É diferente ó Ela não entra aqui ó Gigantona A do Brasil é a única diferente Só que é aqui Aí ela entra aqui ó Tá vendo É isso aqui galera Esse é o novo botijão de gás Do Família Celestino O engraçado da válvula deles aqui Que é a nossa do Brasil O registro de abrir e fechar Segura aqui Segura aqui papai A nossa do Brasil O registro É aqui Tá vendo Na própria válvula E esse daqui não Esse aqui só tem a rosca E a válvula é no botijão Ó O registro de abrir e fechar É igual na Bolívia também Isso aí Bora colocar esse aqui lá Só que ele é 10kg né A diferença Desse pra esse ó É que Aqui é 10kg Aqui é 13kg Mas agora Como ficar um tempo pra cá Bolívia A gente ir nessa região É só assim Daqui já fazia comida agora Agora vira churrasqueira Isso que amanhã Eu e o Marquinhos Vamos cortar na lixadeira Fazer uma churrasqueira pra mais Como vai cortar eu não sei Agora bora instalar isso aqui Bom gás resolvido Já instalado certinho no lugar Agora eu tô com um grande problemão Aqui dentro de casa Como se bastasse Os perrengues nunca acabam né Não O problema que estamos aqui agora É que está vazando Dando infiltração Saiu esse registro Esse registro Nossa saída de água aqui ó Começou a vazar por baixo Acho que Faz tempo já também Que nós fizemos isso aqui Então o silicone Acho que amoleceu E O silicone não A cola pegou amoleceu E começou a descolar Ele começou a infiltrar por baixo Dessa tampinha aqui Que escoou a água pra fora do banho Tá vendo Vai pra caixa de baixo Então eu vou ter que sacar ela aqui agora Tirar Aí como eu já tinha comprado Uma cola PU Aí bora passar aqui agora Uma colinha PU ali Montar Hoje o banho vai ter que ser de lencio Já viu? É lencio ou vai de canequinha aí fora? Não, vamos de canequinha lá fora De canequinha Fica bem limpinho Pra você dormir bem cheiroso Sei Desculpa que depois que você desligar Eu falo que não precisa tomar Ah, que não precisa tomar Então bora de mais um perrengue aqui galera Bora arrumar o banheiro Que tá dando infiltração Eu reparei isso aí lá Que nós ficamos nas montanhas lá Eu enchi a caixa d'água E eu achei que era Até achamos que era a caixa d'água Não é amor? Achei que era a caixa d'água vazando Mas depois que a gente tomou um banho Que demorou E aí começou a vazar E aí por que eu descobri que não? Porque quando nós saímos lá Eu enchi a caixa de novo Vocês acompanharam aí E chegamos até aqui Não vazou nada Então quer dizer Se nós tomassem um banho agora Bom dia Bom dia Tudo certo com vocês? Bom, aqui tá tudo bem Graças a Deus Amanhecendo mais um dia por cá Tomando um cafezinho Hoje não é a água que corre É os carros que correm Voltamos ao ponto que precisávamos Porque Tínhamos que resolver os problemas Da Comia Maia Ontem foi um dia de muito perrengue Nós não esperávamos por isso Depois que nós saímos de lá Como fala É uns dias de luta É um dia de glória, né? O bom é que a gente tem mais de luta Do que de glória Saímos daquele lugar maravilhoso Que estávamos Que era muito bom E já fica a recomendação Pra quem vem pra Argentina Fazer o norte Conhecer esse lugar aí Que é muito legal E aí chegamos aqui Com o nosso gás Enfim, já estava pipocando, né amor? Já estava falhando já, né? Ele acabou lá no rio E aí fomos correr atrás de gás, galera E quem disse que achava gás aqui? Então foi uma correria ontem A gente quase caiu da caminhoneta Quase que vocês assistem hoje Meu funeral ao vivo O cara deu carona pra nós Pra buscar lá O marido e a mulher Que vendeu o gás pra nós Deu carona não Porque dar carona É te convidar para ir A algum lugar Esperar você, né? Ou você precisa ir em algum lugar A pessoa fala Não, vou te dar uma carona Vou te levar Ele simplesmente arrancou com o carro Com nós entrando em cima Não, mas ele mandou nós entrar, né? Ele falou assim Vou levar vocês Mas eu achei que a gente ia entrar Na caminhoneta normal Assim, porque estava só ele dirigindo, né? Mas não mesmo Era pra nós subir pra riba mesmo Na caçamba Olha que nós foi entrar A gente não deu nem tempo Ficou com uma perna pra fora A outra pulando E o cara vai acelerando A gente ia cair em cima da caçamba Falei Jesus amado Cada um que nós entra Que olha Mas tudo isso porque a gente queria Eles devolvessem o dinheiro E pegasse o casco Porque o deles não troca no IPF O IPF só é casco da cor branca, né? Branca Aí pra não devolver o dinheiro Ele levou nós pra tu Conta lá Daí pra achar um gás Eu sei que nós chegamos Numa mercearia Aqui eles falam dispensa, né? É E ele conversou Conversou lá com a mulher Em espanhol A mulher olhou Olhou um código lá Sei lá o que eles resolver Sei que por fim A gente pagou mais R$4.200 no líquido E a mulher deu um gás branco pra nós Que daí agora Da próxima vez Dá pra trocar no IPF É A nossa preocupação era Já ficamos com esse medo E também já fica essa dica pra vocês Aí se for vir pra cá Comprar um gás Quando eu e a Jéssica Fomos pro centro procurar Lá na distribuidora Eu ainda conversei com ela Falei Amor, só pode se não é comprar um gás Se o pessoal vender um frasco vazio Porque nós ia encher aqui no posto Tem validade aqui Os frascos As garrafas que eles falam De gás deles Tem validade É igual de garrafa de água, sabe? E aí Eu falei Só falta eles venderem pra nós Quando a gente for abastecer Não dá certo Dita e feita A gente comprou esse da mulher Chegamos Ainda bem que o posto Era do lado aqui, né? Chegamos no posto O cara falou assim Esse daqui nós não abastecer É só branco Aí eu falei Não troca, né? Aí voltou atrás dela Mas ela conseguiu resolver lá Então a dica pra vocês aí do Brasil Que estão vindo pra Argentina Se o intuito é fazer somente a Argentina Por um período curto Venham com o gás de vocês Do Brasil Cheio Porque aqui Pelo menos aqui no norte Onde nós estamos Estamos aqui na província de Rui Rui Não é fácil encontrar gás Nem pra encher e vazar O nosso do Brasil E nem pra comprar uma garrafa completa Viu? Deu trabalho Deu dor de cabeça Passamos um estresse danado Ontem o dia todo É isso aí Mas graças a Deus resolvemos Então temos agora O nosso botijão de gás De 10 quilos E é daqui da Argentina E da Bolívia É o mesmo registro Então dá pra abastecer agora Tomara que a gente consiga Ir até A Colômbia Que daí é o último país Da América do Sul Que nós vamos fazer Com esse mesmo botijão Só recarregando, né amor? Deus abençoe Porque eu não quero passar Pelo que a gente passou ontem De novo Mas vai dar certo Beleza? Então amanhecendo mais um dia por cá Onde acabamos nem dando Pra tomar banho também Que eu tive mais um perrengue Tô esperando secar agora O nosso P.U. E a gente não precisa montar, amor Que a gente não tomou banho O banho ontem foi como de lencinho Eu mabei Não, o banho rolou Não de água Não de água Faz parte, galera Tem que estar disposto A encarar tudo isso aí Com maior tranquilidade Porque senão você acaba Se estressando Enfim Mas faz parte, tá bom? Mas agora nós vamos fazer O que prometemos Aqui no finalzinho do vídeo Então só quem assiste o vídeo Até o final Vai saber as respostas Dos comentários É isso aí Vamos responder Mandar o salve aqui pra galera Muito obrigado Mais de 330 comentários Acho que foi isso Então a gente fica muito feliz A gente teve muitos comentários A gente teve repetido Em como a Jéssica falou A gente manda um salve aqui E vai responder no geral Assim a pergunta Não vou escolher o nome de ninguém Então eu tô passando aqui Olha um monte Mostra aqui, amor Passa na frente pra você ver lá Olha o tanto E achando aqui, tá? Tem gente que fala Comenta Gente, comentei no outro vídeo Vocês não me responderam Porque, gente É muito comentário E como é um vídeo por dia Então vai juntando Juntando daquele bolo De comentário pra gente responder Então já Muito obrigado Mas a gente tenta Deixar o coraçãozinho Pra todo mundo Pra vocês verem Que a gente leu Tá? Nem sei bem E a gente consegue responder Até porque, pessoal A gente tava conversando Seguindo Tá escasso Pelo menos na Bolívia O legal do chip Que era ilimitado Então você pagava um valor, né amor? A gente pagava 30 bolivianos E tinha internet ilimitada Só que não Não fazia upload Não fazia upload Aí a gente tinha que correr atrás Não dava pra subir pro canal Porque era muito pesado Mas dava pra você ter internet Pra ver Instagram Assistir vídeo É isso aí Então bora responder Vamos começar então Pela Conceição do Carmo Conceição do Carmo Um beijo Obrigado pelo carinho Já começa com uma pergunta Assim que Ai A gente não queria responder Mas a gente vai ter que responder Porque ela perguntou, né? Ela perguntou Responder Oi família Vocês pretendem chegar no Alasca? Deus continue abençoando A viagem de vocês E aí meu amor? E aí Zezo? Nós vamos chegar no Alasca? E agora amor? É pra falar Ou é só pra responder por cima? Tá Vamos responder aqui Obrigado pelo carinho Tá bom? A intenção do Família Sem Destino Sim galera É fazer um rolê Como a gente fala Uma volta ao mundo Os pessoal falam assim Uma volta ao mundo Vocês estão por aí Cara Nós estamos devagarzinho Porque a gente vai curtindo A gente vai trabalhando Então a gente tem que ir devagar Não tem como a gente dar um tiro rápido Mirar pra um lugar E estilingar Temos que ir curtindo o lugar A nossa intenção é descermos agora Até Ushuaia do norte Ao sul da Argentina Depois voltar pro norte E depois subir de novo E ir pra um outro lado Logicamente um outro roteiro Sim E rasgar pra cima Os países que faltam pra nós É Peru Tem o Chile E até a Colômbia É Colômbia E aí depois a gente Vamos ver aí O que nós vamos perguntar Pessoal O Alasca É o nosso objetivo final A gente Estávamos pensando Em não ir com a Maia Mas agora a gente já Pensa de novo Em ir com ela Porque essa colômbia Está espetacular Porém ir pro Alasca Não é tão fácil Necessita do visto Dos Estados Unidos A gente está já Se informando sobre isso Não é tão simples Tão fácil Tirar o visto Corre o risco De um ter o visto O outro não ter Como aconteceu recentemente Com alguns viajantes Então assim A gente está atrás De saber a data Das entrevistas Tudo Nós vamos tentar Fazer tudo o que tiver Ao nosso alcance Pra chegar até lá Isso aí A gente faz os planos Se Deus assinou embaixo Que nós vamos chegar Então a resposta é sim E vocês vêm junto com nós Mas até chegar lá Tem muita coisa Então não vamos ficar ansiosos Tem muita coisa Vou mostrar pra vocês ainda E a próxima pergunta É totalmente Para o Misael responder Eu vou falar o nome Dessa pessoa Mas várias pessoas Perguntou sobre isso Então assim Não dá pra falar de todos Carlos Costa Família Tira uma dúvida Como ficou O consumo da Maia Na altitude Aumentou muito? Eles querem saber também Da gasolina Que é a gasolina daqui Aqui é diferente do Brasil Ou só a da Bolívia Era diferente? Eu acho que aqui também Ela é forte Mas é a infinida A infinida Que é forte Então sobre o consumo Da Maia Nas altitudes Como ficou? Legal Obrigado meu amigo Obrigado pelo carinho Obrigado pela mensagem É o seguinte A Kombi a Maia Pelo que nós reparamos Depois que fizemos O motor lá Quem acompanhou Nossos perrengues O nosso motor Fundiu Travou E o Guilherme Fez esse motor pra nós Olha Fala pra você Tá redondinha Tá redondinha Base de consumo A base de consumo Da nossa Kombi Que nós estamos Tendo por base Ainda que não deu Pra ver certinho Exatamente porque Aquela coisa Você tá vindo Meio que num retão Só pista 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 reta De repente nós já estamos No meio das montanhas Então eu não consegui Ter essa dimensão Mas a gente tá jogando Em média de De 8 a 9 Km com litro Logicamente Quando a gente pegar Essas serras pesadas Ela deve fazer Uma média de 7 km Porque querendo ou não A Kombi tá pesada Mas como a nossa Kombi É motor 1600 É um caburador Caburador simples Então ela tá tranquila Né meu amor A base de consumo Tá muito boa Então eu creio que Em parte de força também Nós subimos essa Pra poder ir lá Nesse Na Laguna Azul Que era uma serra Muito íngreme Muito íngreme Mais de 2 mil metros De altitude E a Kombi foi Cara assim ó Chique show Com gasolina Tão cheio E com caixa d'água Cheio também né amor Não tinha uns 40 litros De água Mas a gente também Vale ressaltar O cuidado Que nós estamos tendo Com ela Quando a gente vai subir A altitude A gente tenta não Levar tanto peso É a gente tá fazendo A troca de óleo Antes de dar A quilometragem correta Perfeitamente O Misael fica em constante Comunicação lá Com o Guilherme Que fez o nosso motor Lembrando também Que teve um momento Que nós tivemos Que fazer um atraso No distribuidor Até com o texto no vídeo Ela tá atrasada Porque nós estamos Ainda um pouco na altitude Então a gente Teve que fazer um atraso No distribuidor Porque eu senti ela fraca Ela tava fraca Não ia Aí o Guilherme falou Não Misael Você tem que dar uma atrasadinha No distribuidor Eu até achei que tinha que abrir Mais entrada de ar Porque faltava ar pra nós Ficou ó velho Faltava ar pro motor Mas não Ele só mandou Nós dar uma atrasadinha Galera Acertou o ponto da Kombi Acabou A bichinha tá violenta Tá andando muito bem Eu fico na cabeça Do Misael Como vocês vêm nos vídeos Antes de sair Moro Olhou o óleo A gente mexe Ah é a polia que fala A gente mexe na polia Agora uma vez Ele tá bem apertadinha Não O motorzinho dela Tá filé É o motorzinho 1600 Pra muitas pessoas Comentou pra nós Que ó O motor esse daí Não vai aguentar Não aguenta puxar uma coma Gente A gente pensa no motorzinho brabo Tá muito bom Esse aqui É bom até nem ficar falando muito É bom falar muito Então que aquela coisa Você começa a falar demais Mas enfim Tá de boa Tá subindo tranquila A média de consumo De 7 a 9 A gente tá colocando aí Beleza? Vamos para o próximo Vai lá Esse comentário Acredito que a pessoa Fez esse comentário Brincando Mas porém Já vou pedir pra Deus Repreender esse comentário Família Valcânia Vão enrolar Até quando na Argentina? Nós Quer ver Perrengue Meu Jesus amado Tá repreendido Onde já tivemos Onde já tivemos Um monte Gente Pelo amor de Deus Nós não aguentamos Olha que a gente não fica gravando Perrengue Perrengue Porque que acontece A gente até quer mudar esse foco A gente não quer mais Filmar perrengue Porque se fica Perrengue 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 Galera Parece que Atrai Atrai Tipo sabe É horrível Tipo assim A vibe da nossa A vibe do rolê Do Família Sanitina É tipo Você curtir lugares Conhecer pessoas Conhecer lugares Mostrar lugares Bonitos pra vocês Que talvez você estando em casa Não sei lá Não vai conseguir um dia Chegar nesse lugar Então a gente quer Levar vocês junto com nós E incentivar vocês A chegarem Incentivar quem tem vontade A gente recebe muita mensagem Do pessoal que estão Terminando os motorhome Já pra ganhar as estradas Então a nossa intenção é essa Mas assim Confesso Todo momento tem perrengue Só que a gente não quer ficar Mostrando os perrengues Mostrando os B.O. Parece que a gente mostra E vai vindo Vai vindo Assim como na casa de vocês Aí também tem É um cano que estoura É o aquecedor que deu problema É o gás que acabou É um B.O. Que tem que resolver lá no banco É um negócio que tem que fazer aqui Então todo momento Você vai ter problema Então não sei Mas família Queremos mudar o foco Queremos vocês também Felizes com as nossas conquistas Não com os nossos perrengues Perrenguei Deu Próximo então Essa daqui gente É a pergunta campeã Confesso pra vocês Que eu não aguento mais responder isso Mas toda vez tem gente nova Mas toda vez tem gente nova Então vamos responder de novo Pro Pedro Henrique Pedro Henrique Glicério de Souza Essa é o próprio Enzo Que vai responder Como funcionam Os estudos do Enzo Gente ele não estuda Brincadeira Como a gente Sempre vem falando A gente está no rumo A nossa 50k no YouTube Logicamente sempre as pessoas Vão compartilhando Vai chegando pessoas novas E a curiosidade é Como que o Enzo estuda Gente o Enzo estuda Como que é a situação Home school Na escola Ave Maria É isso aí Mas como que é a sua escola Online Minha mãe me dá A tarefa né Pega lá do professor Aí eu tenho um caderno Aí ela passa a tarefa Eu faço Às vezes também Ela vai na biblioteca Compra os livros Pra me fazer Pra completar né Tem todas as apostilas Ó pra quem quer saber mais Tá bom Não é propaganda Paga aqui não Instituto Ave Maria Procura aí Tem no Google Tem todas as informações Telefone Ligam lá Se informam como que é Tudo certinho Tá bom E as apostilas São todas do Instituto Cidade de Deus É isso aí Mas assim A gente ficou com outros viajantes A gente viu que tem Várias opções gente De escolas Que fazem esse trabalho Homeschool A gente até ficou sabendo De uma Que eu tô Dando uma olhadinha Porque parece ser muito boa Também E assim que a gente souber A gente também fala pra vocês A gente compartilha aqui Com vocês Mas é isso aí Os dois tudo assim galera Vamos pra próxima Perguntinha então Cátia Oi família linda Duas perguntinhas A receita do bolinho de chuva Quando sai Que dia que você quer comer Bolinho de chuva de novo Todo momento É isso aí Então a próxima vez que eu fizer Vamos filmar Vamos gravar E a outra é Se irão passar pelo Paraguai Sim Vamos passar pelo Paraguai Não sabemos quando Mas é roteiro do Família Sinistina Vem passar e conhecer Fazer umas compritas no Paraguai Sim Paraguai, Uruguai Enfim Esse é o rolezão do Família Sinistina Vamos compartilhar aqui também Nosso canal Obrigado pelo carinho Viu gente Vamos então pra última pergunta Porque senão esse vídeo Vai ficar enorme E vocês vão ficar Teve muitas A gente colocou pra fazer perguntas E teve muitas mensagens só Né minha avó É Perguntas foram poucas Mas muito obrigada Pela todas as mensagens de carinho Todas as mensagens de carinho Obrigado a todo mundo galera Essa foi o recorde Viu Vai lá Jonathan Jonathan Costa Boa noite Sucesso Família Misa Minha pergunta é Quem corta Quem corta o que? Quem corta o seu cabelo? Cabelinho tá na régua rapaz Cabelinho tá na régua Esse foi o campeão De comentários do vídeo Da montanha lá da cruz Não o cabelo tem hora Tá sentado Tá armado né gente Eu queria na verdade rapar Depois que sair do quartel Eu sou novo cabelo rapado Mas É Aí a Jéssica fica Não rapa não Que eu gosto de cabelo grande Mas meu cabelo Ele é muito ressecado Então Não bicho Dá nada aqui Arma demais Deixa eu falar uma coisa Pra ficar bom Corta na lateral Que é o Zozo ou a Jéssica E aí eu deixo em cima E aqui a gente dá um gelzinho Aqui assim Mas tem dia que eu esqueço Aquela preguiça sabe Aí levanta O bicho tá só assim Gente Esse aqui é o molde Que ele usa Ele bota aqui Bota com o boco em cima E corta em volta O pior É que quando meu pai Acorta de verdade O cabelo fica assim Um tufo aqui na frente Aí ele coloca o boné E deixa o tufo aqui no boné Sai no buraco do boné Aí fica Tipo Aí a pessoa Ele tá andando lá no centro Em algum lugar E a pessoa fica olhando pra ele Assim Miser Tá mas você acha Que o seu tá muito diferente Tira o seu boné Para aí ver Mostra ela pra galera Tá vendo que o seu tá diferente Ah mas foi ele que cortou Mas olha Esse corte que o Miser Eu fiz aqui na Argentina Já receberam Já recebeu vários apelidos Cascão Pincel Teve um que colocou Que o Miser subiu a altitude E o cabelo esqueceu De descer Os caras zoam né Mas isso aí galera Quando eu meto um gelzinho Tem que ficar mais ou menos Fica alinhado Fica alinhado Fica na regra Aí a hora que eu acordo Esqueço meu filho Aí só Deus Aí eu ponho boné Tira boné Aí vira um Amor Mas o seu corte Você é só esse agora Porque tá dando Tanto engajamento no vídeo Eu não vou deixar você mudar Mas você é lindo De qualquer jeito Obrigado Gente Bom é isso aí Os comentários Os outros Teve muito comentário de carinho Então obrigado A todo mundo Que me mandou mensagem de carinho A gente ficou muito feliz Saiba que o seu comentário No nosso canal Como a gente sempre vem falando É muito importante O YouTube entende Que as pessoas estão interagindo Comentando Pode comentar sobre o cabelo O que vocês estão vendo aí no vídeo Vocês comentam aí O que importa Pra nós É o carinho que vocês têm A mensagem que vocês deixam Então a gente fica Muito grato Muito feliz Com cada um de vocês Tá bom É isso meu amor Claro que os comentários As brincadeiras com o cabelo Do Misael Todas que foram feitas Com respeito A gente se divertiu A gente deu risada Mas também A gente não pode deixar de falar Dos comentários ruins Que as pessoas mandam Tem muita pessoa Que sei lá Às vezes tá passando Por algum problema em casa E acaba querendo Extravasar esse problema Mandando comentários horríveis Pra nós Então assim A gente quer aqui no canal Só quem realmente Gosta de nós Quem tem carinho Quem faz brincadeiras Com respeito A gente não se incomoda Quem manda críticas Que diz ser construtiva Mas a gente vê Que realmente é uma crítica Pro nosso bem A gente também acata Amor A gente tenta melhorar Naquilo que a pessoa fala Mas pra essas pessoas Que mandam comentários ruins A gente prefere até Que não nos acompanhem Né amor É isso aí A gente quer pessoas aqui Que respeitam o nosso trabalho Porque ao contrário Que muitas pessoas falam Gente O YouTube é um trabalho É o nosso trabalho É o que traz o sustento Pra nossa casa Pra nossa família E não é fácil Quem viaja com a gente Que encontra a gente pelo caminho Sabe o quanto é difícil O quanto o Misael Passa horas editando O quanto a gente Não consegue internet Teve uma pergunta também Daí já respondendo essa pergunta Eu não consegui achar ali Igual tá sendo a parte mais difícil De viajar pra fora do Brasil É a internet gente Não é o clima Não é a língua O idioma Não é a comida É a internet É muito difícil A Bolívia era difícil A Argentina tá sendo Mais difícil ainda Então assim Pra gente não deixar De colocar o conteúdo Por respeito a vocês E por precisão nossa também A gente tem que passar uns apuros Subir montanha Inflorar pra alguém Emprestar um wi-fi Porque como a internet deles São limitada Então pra eles emprestar Também é muito difícil Porque a gente tá consumindo Uma coisa que seria deles Né amor Então é bem complicado E tem vezes Esses últimos dias Pra gente poder soltar o vídeo No canal Subimos uma montanha Pra responder Mandar pelo menos Uma mensagem Que não existava bem Que o pessoal Era preocupado Mais de 5 dias Sem soltar vídeo E cara É uns perrengues altos Pra manter Sabe Porque trabalhar com a internet Hoje em dia Também não é fácil Não galera É complicado Mas graças a Deus Assim a gente Vamos vencer Um dia de cada vez A gente fica muito feliz Com o carinho de vocês Né isso minha irmã? Sim Nós recebemos um comentário Eu até excluí O comentário Mas a pessoa falou Mais ou menos assim Ai vou gravar uns videozinhos Também Uns videozinhos Também na internet Pra ver se eu ganho Um dinheiro E as pessoas ficam Com dó de mim Uns videozinhos Gente Não é fácil Gravar esses videozinhos Não pode fazer também Não tem problema não Vambora Não mas eu digo assim Isso é desvalorizar O trabalho alheio Né? É E tem que ter empenho Tudo tem que ter empenho Né? Eu trabalho com o canal No youtube Mais de 3 anos Galera Mais de 3 anos De quando nós saímos Da nossa casa Fixa Largamos mão de tudo Dos empregos E eu falei pra Jessica Eu falei Eu quero trabalhar com o youtube Já acompanhava muitos youtubers Da nossa região Lá de Londrina Enfim A galera Eu era muito Fissural E os viajantes também Né? Os viajantes Eu falei Cara eu quero gravar vídeo Pro youtube Que eu ia trabalhar com o youtube E como tem outros canais gigantescos Que trabalham só com o youtube Galera Entendeu? Então eu foquei nisso aí E logicamente Depois de 3 anos Galera Imagina você trabalhar 3 anos Com um patrão Pra agora Recentemente Nós tá começando A ganhar um dinheirinho do youtube Então tipo assim Não é fácil Falar que é fácil Falar que é gravar um videozinho Galera Teve momentos assim De eu ficar com o computador Assim ó Na frente da porta da loja De alguém usando o wi-fi Né amor? Na chuva Passaram senha Garuana Jessica segurando o guarda-chuva E eu de baixo Com o computador Pro vídeo subir pro canal E tipo assim Não ganhava nenhum real Cara Nada Ganhava nada Só fazia o trabalho Ia plantando a sementinha Né? Então a gente Cada dia a gente vai gravando mais E aí a gente grava com muito carinho Logicamente tem uns comentários Que a gente Como a Jessica falou Que vem construtivo A gente já cata aqueles comentários A gente faz nos fortalecer mais Mas tem aqueles comentários Mesmo que Poxa Joga a gente pra baixo Fala caramba Que merda né? Deu vontade de parar Largar a mão de tudo Esse tempo atrás A Jessica falou Vamos parar com o canal Vamos focar na nossa vida Vamos fazer outra coisa Enfim Largar a mão disso aí Porque tem hora que desanima Confesso que tem hora que desanima Nós estamos rumo A nossa 50k no Youtube E vou falar uma coisa pra vocês Estamos rumo A nossa 50k no Youtube Precisamos muito Da força de vocês E é isso aí Mas aproveitando Fechamos 45 45 mil Então agora Falta quanto Pro Pro 50? Mais 5 mil 4 mil 4 mil 992 8 Então esse vídeo Vai hoje pra vocês Domingo É isso aí Nos ajuda então Até domingo que vem Bater esse 50k É isso aí Dá pra bater 5 mil Em uma semana Se cada O vídeo amanhece Médio de 10k 12 mil Marquem bem aqui Não tá aparecendo nada Não Tá certinho Marquem bem então Hoje vai sair o vídeo Pra vocês Com 45 45 mil E dois Beleza Se cada um Compartilhar Como eu falei O vídeo amanhece Com 10k 12 mil Visualização Cada um Mandar pra uma Pessoa só Fala se inscreve No canal deles Dá uma força aí Galera Rapidinho Nós batemos Essa meta Então vamos dar Esse presente Para o Misael Que domingo que vem É dia dos pais É? Sim Você quer os 50 mil De presente? Se bater Se inscreva Então vocês ajudam Eu e o Enzo A dar esse presente Pode ser? Segue aí Para o pessoal Então se inscreva E deixa o like E comenta Que seu comentário Também é muito importante No nosso canal E também segue O nosso Instagram ArropaFamília Se destino Oficial E se bater Então Os 50 mil Seguidores Até domingo Dia dos pais A gente vai fazer Uma live E o Misael Vai raspar a cabeça Ah não Por que não Para tirar o cabelinho Aqui amor Vai 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 Deixa meu chumaça Vai 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 promete Vai promete Não se bater Beleza Você arrapa no zero Assim Deixa só um coco Vai amor Tá bom Se bater Até domingo Dia dos pais Então Ele está feito o desafio Então beleza Tamo junto Vai ser um presente Meio desafiado E ele que vai pagar o pato É Jogando a merreta Então é isso aí família Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Seu comentário Saiba que seu comentário É importante É muito importante Então você está assistindo a televisão Pega seu celular rapidinho Deixa uma mensagem Deixa um coraçãozinho Enfim Ajuda demais aí Tá bom A meta para esse vídeo aqui 500 comentário Nesse vídeo Pode copiar e colar E repetir o comentário Não tem problema Eu quero bater os 50 mil Não, mas nesse vídeo aqui já 500 comentário nesse vídeo Para dar engajamento E os 50k Até domingo Dia dos pais De presente para o Misael E ele rapa a cabeça Vocês nos ajudam? Tamo junto E se vemos até o próximo vídeo Porque é o nosso lar Zezô Em todo lugar Valeu família Tchau, tchau Tchau Tchau